Mais de 155 mil funcionários públicos federais ameaçam fazer greve na quarta-feira, dia 19 de abril. A paralisação pode acontecer se um acordo entre o Governo Federal e a Aliança de Serviço Público do Canadá não for alcançado. Esta segunda-feira o sindicato disse que as principais prioridades dos trabalhadores não estão a ser consideradas, apesar do progresso alcançado noutras frentes. Se o acordo não for alcançado às 21 desta terça-feira, os trabalhadores entram em greve a partir da meia-noite de quarta-feira. A acontecer, a paralisação vai afetar vários serviços federais, nomeadamente a renovação de passaportes, matérias relacionadas com impostos, entre outros. Na sexta-feira passada, mais de 155 mil funcionários públicos federais estavam em posição legal de fazer greve. Enquanto isso, as negociações dos novos acordos coletivos entre a Aliança de Serviço Público do Canadá, a sua unidade de agências fiscais, o Governo Federal e a Agência Fiscal do Canadá continuam a arrastar-se. Os trabalhadores têm vindo a lutar pelo aumento dos salários, mais benefícios e a possibilidade de fazerem teletrabalho. Ambos os lados estão na mesa das negociações e querem chegar a um acordo. Se isso não for possível, diz o sindicato, o Canadá vai ser palco de uma das maiores greves da história do país. There will be a short statement made in English.